Oh, minha gata! Boa noite, tudo bem? Não precisa fazer isso por mim, não. Eu não quero pique isso de ninguém, não. Eu só quero que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, também, né, possa vir me dar força pra continuar, né, pra que eu possa vir comprar o meu colchão. A cama tá lá! Mas eu tenho que ter força, saúde, sabedoria, por isso que eu falo, por amor de dar, dar paciência e sabedoria também. Aqui, não é todos que eu tô julgando, mas a maioria do povo gosta muito de teclar ofensas às pessoas, sabe? Aqui, estamos nessa plataforma pra ambos, um ajudar o outro. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer bater um milhão de cá, né, pra ser reconhecida, aparecer numa TV. Eu deixo um beijo e um abraço, Michelle, de Pá de Pavuna, a diarista que faz Casa e Cozinha.